Olá, Aquário! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter para o signo de Aquário. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você, o que não for, por favor, você solta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. Certo? Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem informações sobre os cursos, tarôs, oráculos que eu utilizo aqui nas leituras e também tem informação sobre consulta particular, aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Gratidão infinita. Aquário. O que vem no caminho do signo de Aquário? Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter. O que vem para Aquário? A Sacerdotisa. Intuição. Seguir o coração. Seguir os sinais. Prestar atenção aos sinais. Tem algum tipo de informação ou algum tipo de conexão muito importante que vocês estão recebendo, tá? Para alguém, estou vendo a abertura do terceiro olho. O diabo. Você vai enxergar uma situação. Você vai ver uma situação como ela é de verdade. Lembra que eu falei que para alguém tem uma abertura do terceiro olho? Isso significa que você vai ver além, tá? Você vai estar recebendo aí informações importantíssimas. Energia de Capricórnio aqui também. Peixes. O que mais? Aquário. O louco. Energia de vocês. Uma carta que fala de apego. Tem uma situação que alguém aqui está sendo manipulado ou manipulada. Vocês vão perceber isso, vão enxergar isso, porém vão ter uma dificuldade de soltar, tá? Ou é você, Aquário, ou é a outra energia com a qual vocês estão lidando. Porque aqui está muito claro. Quando vocês perceberem essa manipulação, vocês vão querer pular fora. Vão querer sair dessa situação. Um cinco de ouros no fundo do deck. Vão querer se libertar. O julgamento e um três de paus. E um ar de espadas. Vão querer pular fora mesmo. Vão querer sair dessa situação. Eu não, assim, não tá mostrando que tipo de situação é, mas tem uma ligação aqui no qual vocês estão. Seja de relacionamento, de trabalho, vínculo familiar, uma amizade. Que vocês vão enxergar uma verdade. Vão ver uma situação como ela verdadeiramente é. Tem uma abertura de um terceiro olho para uma pessoa em específico de Aquário. Que vai enxergar uma certa manipulação vinda dessa pessoa. E vai ter dificuldade de pular fora. Deixar elas aqui. Vai ter dificuldade de pular fora. Eu disse dificuldade, mas eu disse que... Mas eu não disse que será impossível, tá? Porque o ar de espadas com julgamento mostra que essa libertação vai acontecer. Queira quem queira ou não. Mesmo se essa outra energia aqui, a energia do diabo. Que controla, que manipula, que quer ter controle, inclusive, sobre você. Pode até adiar, mas não vai ter para onde correr. Porque eu vejo a mudança acontecendo. A roda da fortuna pulou aqui. Eu ia pedir uma clarificação. A mudança vai acontecer. Queira essa energia com a qual você está lidando ou não, tá? Aqui está muito claro que a verdade vai vir, né? A verdade vai vir, a superfície. As coisas vão clarear para você. Porque até então você não está enxergando. Você está na energia do nove de espadas. Um dez de copos. Tem a ver com relacionamento para alguém. Um relacionamento que parecia muito sólido, muito feliz. Mas você está se sentindo sozinho. Você está vendo que as coisas não estão prosperando, não estão andando. Muitas promessas foram feitas aqui que não foram cumpridas. O carro no fundo do deck. Outra carta que fala de mudanças. Promessas foram feitas, porém, só palavras. Mas a justiça está do teu lado. Essa situação vai virar a teu favor. E você vai conseguir uma libertação, tá? Seja lá o que for isso. Se for um relacionamento, um casamento, um namoro. Uma situação de amizade, de trabalho. A justiça vai vir para essa energia. Tá? E eu vejo você tendo uma libertação. Deixa eu ver o que vem depois para você. O que vem? Rainha de espadas. Uma página de ouros. Um novo caminho. Uma nova estrada, tá? Novas oportunidades surgirão na tua vida a partir do momento que você sai das garras dessa pessoa. Ou dessa situação. Não se preocupe que a justiça vai ser feita. E você vai recomeçar a tua vida aqui, ó. Oportunidade chegando. Você tendo vitória. Você recuperando tua autoestima. Tá? Não se preocupe. Saia de cabeça erguida. Rainha de espadas. Seis de espadas. Saia de cabeça erguida. Dessa situação. A justiça vai trazer o equilíbrio para a tua vida que você tanto deseja. Energias. Que eu sei que vocês gostam de saber. Eu tenho capricórnio, peixes, virgem. Aquário. Energia de vocês. Eu tenho gêmeos também aqui. Escorpião. Nessa leitura. Os signos fixos também estão presentes. Escorpião. Leão. Touro. E aquário. Certo, meus amores? Gratidão infinita. E é isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.